Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você ir perto de mim e o seu coração compreende. Unindo nossa voz e nosso coração, abraçaremos todos nessa oração. Quero ver você sorrindo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes.